Os vereadores Repórter Polícia, Sargento Moisés e Durval Júnior lembraram que a Polícia Militar em Caxias precisa de mais suporte para poder atuar na segurança preventiva. Eu queria que manda o regalo, que o governador faz o dinheiro. Olha, a nossa polícia, em Caxias, é uma polícia guerreira, uma polícia que está todo bem na dor, correndo atrás dos vagadores, o bando de empreender. Uma expressão de que a polícia, as viaturas, o barinador, o barinador, o barinador. Nesse momento, nós sabemos que a nossa polícia militar está faltando viatura. E nós também sabemos que o barinador é diferente do Brasil. Encontra-se no meio dessa crise. Estamos vendo aquela de braço entre o governo do Estado e o governo federal. Então a gente pede para o governador que ele faça maiores investimentos no aparelhamento da Polícia Militar local, porque a nossa cidade é bastante grande e quanto maior ela se torna, mais os problemas urbanísticos e principalmente de violência têm aumentado também. Já na área da saúde, o vereador Magno Magalhães teve um projeto de indicação aprovado pelos demais vereadores em que pede ao município de Caxias que ceda a área onde funcionaria a Unacom, área que seria destinada para atendimento a pessoas com câncer do Hospital Geral, para o governo do Estado. Já que o governo do Estado se recusa a cumprir as leis e em apoiar Caxias para que o município ofereça o serviço. O nosso projeto de indicação visa ceder o espaço do complexo hospitalar Gentil Filho para o Estado, já que o Estado julga que o município é incompetente para a gerência de oncologia.